iPad Mini de 6ª geração, também conhecido como iPad Mini de 2021. Com a maior plataforma de e-commerce da América Latina do seu lado, você tem tudo para criar a sua loja online, cadastrar os seus produtos e vendê-los no Brasil inteiro de maneira prática e totalmente intuitiva. A Noven Shop oferece soluções para te dar autonomia na hora de atualizar o seu e-commerce e vender os seus produtos nos principais marketplaces do Brasil, cadastrando e administrando tudo em um único lugar. E, a partir de R$ 49,90 por mês, você pode ter tudo isso. Mas no link aqui na descrição, você garante 25% de desconto na primeira mensalidade e 30 dias de garantia de satisfação. Primeira coisa, não é novidade ter suporte a Apple Pencil num iPad, muito menos num iPad Mini, mas eu só queria começar deixando bem claro que o design do iPad Mini, esse aqui, está acertadíssimo nessa geração. A Apple mudou bastante coisa em relação ao iPad Mini de 5ª geração, fazia o quê? Dois anos e meio que não saiu um iPad Mini e isso deixa o pessoal que gosta desse modelo, que é consideravelmente maior que um iPhone, mas consideravelmente menor do que um iPad tradicional, meio que refém de um produto desatualizado, com um processador bem menos potente e tudo mais. Com a chegada desse modelo aqui, literalmente você está escolhendo entre um iPhone 13 ou um iPhone 13 grandão. Ponto final. Até o próximo vídeo do Canaltech. Calma, não é só isso. O que eu quis dizer é que nessa geração faz todo sentido o que está aqui dentro e o que está rolando nesse iPad com a linha de outros produtos disponíveis. Começando então pelo detalhe de que a Apple Pencil não vem inclusa e eu só coloquei na lateral para deixar bem claro que o design do aparelho está tudo certinho, bonitinho e tem um lugar muito cômodo para você deixar a Apple Pencil carregando e também encaixadinha, bonitinha de lado. E também para pontuar que essa aqui é a Apple Pencil de segunda geração, que tem compatibilidade com o iPad Mini de 2021. Isso aqui vocês já conhecem muito bem, tem vídeo no canal, isso aqui é um acessório à parte, isso aqui tem um preço que você vai pagar além do preço dele, não vem junto, mas enfim, né? Tela é a parte óbvia do iPad Mini. Então vamos pular essa parte por enquanto e ir para a parte não óbvia. Eu falei que escolher o iPad Mini é como se você escolhesse um iPhone 13. Faz sentido porque o processador que está aqui dentro é o Apple A15 Bionic. Então se você quer a coisa mais potente possível móvel da Apple no momento, não tem tanta diferença se você optar por um iPhone 13 Pro e um iPad Mini de 2021, por exemplo. Lógico que tem diferença de bateria, tem de performance porque as telas são diferentes e um monte de coisa. Mas de maneira bem grosseira, dá para dizer que você tem a opção equivalente de um lado, como versão tablet, e do outro como versão de telefone. O banco que opta por esse iPadinho, na verdade, está levando uma coisa super atualizada. Então se esses dispositivos já duram muitos anos, pegando ele desse jeito agora, significa que é mais um item que vai durar bastante antes de sequer ficar perto de estar desatualizado. Ano passado, quando a Apple estava com o A14, já era um chip muito acima do esperado. No A15 desse ano, continua muito acima do esperado. Então em termos de performance, é, essa coisa pequenininha serve para trabalhar muito bem. E a Black Friday está chegando. Então acesse canaltecofertas.com.br agora, escolha. Se você quer o grupo do WhatsApp oficial do Canaltech ou o grupo do Telegram oficial do Canaltech, e já fique lá esperando a Black Friday. Fica de olho nos preços. Canaltecofertas.com.br já entra antes da Black Friday, beleza? Agora que tiramos isso do caminho, que já dá para dizer que é uma peça muito atualizada, não é só uma questão de, ah, o design mudou. Não, não é. No caso dos iPhones 13, deu muito a sensação de que são só modelos atualizados visualmente. E no iPad mini de 2021, mudou tudo. E também o visual. Por isso que eu não comecei pela tela de 8.3 polegadas. O aspecto dela está atualizado, então ela não está mais com aquela carinha de iPad antigo. Ele está com a identidade visual e com a construção do corpo muito mais próxima e também diretamente ligada aos modelos novos de iPad e também a ideia de tablet de 2021. Se você pegar ele na mão, é nítido que você está com um produto muito mais atualizado do que aquela cara antiga e antiquada de iPad que já caiu de moda há muito tempo. Com aquela barrona preta embaixo e aquela tela que parece super antiga no meio. Não, ele está com todas as proporções muito bem distribuídas e os botões localizados de um jeito que funciona na lateral. Inclusive, o Touch ID da Apple está aqui e está escondido aqui em cima. O botão de power está aqui em cima escondidinho. Isso aqui é muito mais prático e deveria ser seguido pela própria fabricante, inclusive, né, Apple? Que poderia deixar um botão desse aqui na lateral do iPhone e não só a câmera como obrigatório para desbloquear, né? Inclusive, um exemplo da própria Apple que está aqui e não está no iPhone é o USB tipo C. Sim, você carrega ele por USB tipo C e não Lightning, mesmo sendo um iPad mini. Não é um iPad Pro, não é um iPad não, é um mini e carrega por USB tipo C. Ok. A posição dos alto-falantes para estéreo também está certa, porque se você parar para pensar, lá atrás, a iPad mini demorou um tempo para atualizar muita coisa. Inclusive, o lance de ter dois alto-falantes para baixo e você fala, quê? E agora é estéreo de verdade? Você segurar ele assim e tipo, hum, estou vendo um filme e ouvindo melhor a experiência. Inclusive, quando você segura ele assim, faz muito mais sentido o design dele estar atualizado e tal. Fazia muito tempo que a Apple tinha largado mão dos mini. Dava até aquela impressão, será que ela vai descontinuar? A linha dos mini é tão boa? Não, ainda bem que não. E acertou tudo no lançamento dele agora de volta. Quer dizer, quase tudo, né? A gente sabe. Nada é perfeito de nenhuma fabricante. Inclusive a Apple, tá, gente? Para quem nunca usou um iPad quando olha uma coisa desse tamaninho, fala, ixi, Apple e bateria é um problema. Então, um detalhe importante, quando a gente fala de iPad, de acertos e tudo mais, a gente nem costuma citar bateria porque nunca foi um problema. iPhone é um celular que tem provavelmente uma das piores autonomias de bateria comparado a topos de linha de outras marcas. Então, um iPhone versus um Samsung, um iPhone versus um Sony, que nem tem no Brasil, mas ainda tem no Japão. Um iPhone versus um Motorola, topo de linha. Você vai fazendo a comparação que você quiser. Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, normalmente o iPhone perde em bateria para qualquer outro telefone. Ele melhorou muito, mas não o suficiente ainda. Isso nunca foi verdade em iPad. E continua não sendo. Porque os iPads sempre tiveram uma bateria muito boa. E essa daqui continua sendo muito boa. Tanto pelo sistema, quanto pelo jeito que os aplicativos gerenciam isso. Porque não dá para saber porque o universo é assim. Porque quando a gente fala de tablet, Apple realmente a bateria é surpreendente. E aqui fica aquela questão. Mantém-se aquilo que a Apple coloca no site de 10 horas de bateria. Não é bem isso. Dá muito mais, na verdade. Depende do quanto você força o iPad. No mínimo, ele faz 10 horas de operação com você usando ele ativamente o tempo todo. Mas dá para chegar em 20, sim, com brilho moderado, com uso normal e tal. Aí fica aquela questão. 10 horas se você for um maluco, mais de 10 horas garantidamente se você for uma pessoa minimamente normal. A bateria continua excelente e agora tem carregamento rápido. Inclusive, ele vem com carregador de 20 watts na caixa. Que eu perdi. Mas é ótimo. Nossa, este iPad é perfeito. Nossa, como a Apple é boba de lançar um iPad Air, um iPad normal e um iPad Pro. Se eu posso pegar o iPad mais compacto com tudo que há de melhor da empresa, eu vou pegar o mais baratinho, o mais compacto e ser feliz. Não, você não vai. O que acontece é que esse aparelho, ele dá a impressão que ele é perfeito demais para ser realidade. E que você vai comprar o iPad Mini e ter tudo do bom e do melhor da Apple, ainda por cima pagando metade do preço. Só que isso não é o fato. Ele não foi feito para ser assim porque a Apple segmenta muito bem os aparelhos dela. O que não é bom necessariamente, é só um fato. Primeira coisa, esse iPad tem 4 GB de RAM. Aí você fala, peraí, mas o iPhone, o iPhone 13 Pro tem 6 GB de RAM. Exatamente. Mini é mini. Você vai usar isso aqui para trabalhar? Vai. Ele vai funcionar bem? Vai. Ele vai custar um pouco menos? Um pouco menos. Só que ele para ali. Ele não vai competir com a experiência de um iPad Pro sob nenhuma hipótese. Ele não é um iPadão incrível reduzido. Ele é um iPad reduzido que é muito bom. Por exemplo, além da limitação de memória, você tem ele em versão de 64 ou 256 GB. Você não vai ter um monte de opções de espaço de armazenamento para trabalhar com arquivos pesadíssimos de vídeo e tudo mais. Ai, que uso absurdo que você está propondo. Não estou propondo uso absurdo. Estou descrevendo o iPad Pro. O mini é o mini. Ele funciona muito bem para artistas, sim. Poderia funcionar ainda melhor, porque o tamanho da tela dele faz um pouco de diferença. Mas já dá para fazer um estrago muito ao nível do iPad Pro, sinceramente. Afinal, o Apple Pencil de segunda geração está aqui de um jeito que você vai andar com isso aqui o dia inteiro pendurado sem problema. E ela está bem fixada magneticamente, por incrível que pareça. Logo, ele resolve muito bem a maioria dos problemas da maioria das pessoas. Ele só não é o fino do fino da Apple e tudo mais. Não. Ele é muito bom. Ele não compete com os que estão acima dele. E é esse erro que eu vejo normalmente esse iPad causar na cabeça das pessoas. Ele é muito bom, mas ele é o mini. Deveria optar por ele? Você que está procurando um tablet? Provavelmente sim, porque nesse tamanho, com processador topo de linha, eu não conheço outra alternativa. Você acha tablets compactos de uma marca ou outra, porque tablets em geral com Android quase não existem. E quando você fala do iPad mini, literalmente você tem o melhor processador mobile da Apple do momento. Eu estou excluindo a linha M da Apple de propósito. Então, em termos de mobile, onde falamos de Apple A15 Bionic, processador do iPhone, você está dentro do iPad. E isso quer dizer máquina muito boa para jogar, com certeza. Para trabalhar, em grande parte. Só não vai chegar até onde o Pro chega. A tela de 8, 3 polegadas IPS LCD poderia ser a AMOLED? Talvez. Mas entra naquela questão de, ah, Apple, então o IPS LCD é muito bom. Mas aí já fica aquele campo cinza, que até hoje não vejo um consenso quando se fala de tablet. Porque até a Samsung, que estava só em AMOLED nos tablets da linha S dela, voltou para LCD de certa forma e está voltando. Enfim, é complicado. Ah, e essa câmera de 12 megapixels com abertura 1.8 aqui atrás? É isso. É um upgrade em relação à câmera antiga do iPad mini? Com certeza. Tira ótimas fotos? Sim. Mas não compare com os iPhones. Não é esse o objetivo. Nossa, mas eu já vi uma foto linda com essa câmera aqui. Então, entenda que a do iPhone tem estabilização e um monte de outra coisa e é só isso, tá? É uma ótima câmera para um tablet. Nossa, mas a foto não é ruim. Você tinha que ver a do iPhone, então. É melhor ainda. E na frente a câmera também é de 12 megapixels, só que ela é ultra-wide para poder ficar centralizando você com o center stage. É interessante e está lá. Serve muito bem para videochamadas, que é o objetivo de um tablet, né? E a gente já falou sobre iPad, tablet Android e outras coisas substituírem ou não o computador mais de uma vez no Porta 101, que é o podcast do Canaltech. É só você procurar no Spotify, em qualquer lugar que tem podcast. É de graça, tem toda a equipe do Canaltech comentando. Ouça os episódios e aproveite. É bem divertido. Design atualizado, performance atualizada, suporte muito bom ao Apple Pencil de segunda geração, uma bateria que continua mantendo a boa fama que o iPad sempre teve de energia, tela atualizada, muitos acertos na pegada do aparelho, na distribuição de som dele. Então não falta potência, não falta bateria. Tem acesso a um dos melhores acessórios da Apple, que devia vir na caixa, na minha opinião. Tá, essa é parte só opinativa mesmo. A gente sabe que o Apple Pencil sempre foi um acessório vendido à parte, mas enfim. Fica aquela questão, não tem nada a criticar no iPad Mini, a não ser a limitação meio que proposital entre ele e os irmãos iPads mais potentes. Poderiam existir alguns quesitos a mais para se eu quiser ser um iPad Prozinho? Inclusive eu chamaria ele de iPad Prozinho, com certeza. O usuário nunca vai querer menos. Nunca vi ninguém dizer que quer menos bateria, que quer menos potência, ou que quer um celular ou um tablet mais lento. Isso não existe. Então, com certeza dá para querer ainda mais. Só que o iPad Mini, atualizado do jeito que está, vai tão longe, tão longe, que fica difícil de dizer que essa não é uma excelente opção de tablet para quem quer uma coisa compacta, leve e que funciona na mão de uma pessoa. Tanto para trabalhar, quanto para divertir e tudo mais. Então, se você quer um iPad e está cogitando o Mini como o tamanho de tablet que você usaria, faz sentido. Só que saiba que ele nunca será um Pro. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tão longe e chega a dar até a impressão que ele é um tablet tão potente quanto, para quem não tem a referência do Pro de fato, é o iPad Mini 2021. Aquele tablet que não tem concorrente. Está muito bem feito nessa geração. E também atualizando todas as funções que deveram estar em tantos tablets e outras coisas, inclusive, né? Da própria Apple. O vulgo USB tipo C e tal, mas é, já falei isso, né? Que não tem nem o que dizer a não ser. Parabéns, Apple. Era muito necessário o update de quase dois anos e meio nessa linha, que estava muito defasada e que agora é um tablet moderno, totalmente integrado com o que a gente esperava para a empresa e que abre muita esperança de ver produtos assim, coerentes. Nas próximas gerações. iPhone 14. USB tipo C entalou na minha garganta, desculpa, gente. Deixa aí nos comentários se a tela de 8.3 polegadas já é o suficiente para você resolver as situações que você tem que resolver num tablet. Eu, sinceramente, acho interessante o bastante e já resolve a vida, porém, para mim, para tablet, para o multitarefa, é uma tela um pouco apertada. Eu preciso de um tablet que tenha suporte decente para um teclado na frente dele. E com o teclado na frente do iPad mini, você nota que ele já é mini demais. Então, para você que quer um notebookzinho, tablet que é um notebookzinho, sabe? Ele não faz bem essa função. O design dele funciona, mas o tamanho dele não funciona. E você nota que o iPadOS acaba ficando meio que claustrofóbico para algumas ações. Então, ele é mini. É quase óbvio como o nome diz. Não significa algo ruim. Só significa que o perfil de usuário que precisa dele, talvez não seja o perfil normal de um tablet grandão. Quem quer substituir um notebook, não vai ter isso nele. Quem quer um tablet decente, compacto, vai ter isso nele. Por isso, eu não vejo concorrentes para o iPad mini 2021. Não nesse momento, não oferecendo desempenho de topo de linha e não com a praticidade e qualidade que ele foi construído. Sou Adriano Ponte. Esse é o iPad mini 2021. Um acerto muito grande da Apple, com ainda alguns defeitos. Sempre vai ter, né gente? Mas com mais acertos. Então, sinceramente, para mim, do lineup novo da Apple, pensando pelos iPhones, pensando pelo outro iPad e por esse, isso aqui é o que mais chamou minha atenção. Porque é um salto gigantesco de quem tem um iPad mini anterior para esse. E quem nunca teve um, pegando esse aqui, vai falar Nossa, sempre foi legalzão assim, porque está muito bem feito. Então, deixe nos comentários. Quanto você acha o preço correto do iPad mini? Isso é um fator muito importante, que a gente sempre vê flutuações incríveis de preço, né? E se isso aqui já faz sentido para você? Para mim faz sentido. Não para o meu uso, mas para a existência do produto. Esse é o Canaltech, esse é o iPad mini de sexta geração de 2021 e até a próxima.